Resolução Nesp 2014, segunda fase, questão de geometria espacial. A imagem mostra uma taça e um copo. A forma da taça é aproximadamente de um cilindro de altura e raio medindo errão e de um tronco de cone de altura errão e raios da base medindo errão e errinho. A forma do copo é aproximadamente de um tronco de cone de altura 3R e raios da base medindo errão e 2Rinho. Olha lá a taça, que tem um cilindro de altura errão e raio errão. Aqui na base dessa taça, a gente tem um tronco de cone de altura errão e raio da base menor, errinho. O copo, como ele disse, é aproximadamente um tronco de cone, não é um cilindro isso aqui, é um tronco de cone cujo raio da base maior é errão e o raio da base menor é 2Rinho, altura 3Rão. Sabendo que o volume de um tronco de cone de altura H e raios da base B e B é 1 terço de π vezes H, B², que é o raio ao quadrado, mais B vezes B, que é o raio errão, aqui no caso seria, e esse raio aqui da base menor, Bzinho, e esse B² é o raio da base menor ao quadrado. E dado que raiz de 65 é aproximadamente 8, determine o raio aproximado da base do copo, em função de errão, para que a capacidade, olha essa parte, essa parte é importantíssima, a capacidade da taça seja 2 terços da capacidade do copo. Então, a gente vai resolver esse exercício fazendo exatamente isso que ele fala nessa parte, capacidade é o volume, volume da taça é igual a 2 terços, vamos até escrever isso, o volume da taça, que eu vou chamar de Vt, é igual a 2 terços da capacidade do copo, do volume do copo, vou colocar Vc, copo, então é assim que a gente faz. Primeiro, a gente calcula o volume da taça, o volume da taça será feito através do volume do cilindro, que é a parte de cima, mais o tronco, utilizando esta fórmula que ele nos deu. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, então a área da base, π, errão quadrado, vezes a altura dele, que é errão, aí, esse já é o volume do cilindro de cima, agora a gente soma com o volume do tronco de baixo, usando esta fórmula, mais 1 terço de π, a altura do tronco, que é errão, vezes, aí o B² é o raio da base maior ao quadrado, então é errão, ao quadrado, mais B, então é o errão, vezes o raio da base menor, o raio da base menor é errinho, errinho, mais o B², errinho ao quadrado, esse aqui é o volume da taça, veja aí, agora eu vou escrever o volume do copo, o volume do copo, é o volume de um tronco também, então vamos lá, 1 terço de π vezes a altura 3R, vezes, depois vem, ó, raio da base maior ao quadrado, mais raio da base maior vezes raio da base menor, então, errão vezes 2R, mais o raio da base menor ao quadrado, então fica 2R ao quadrado, entre parênteses aqui, né? Aí, podemos igualar isso, hein? Veja aí, como é que vai ficar, ó, já vou simplificando aqui, fazendo as contas o que der, então vai dar o volume da taça, eu vou colocar nessa parte, ó, vai ficar π errão ao cubo, que é aqui, mais 1 terço de π errão, aí essa parte eu vou deixar aqui ainda, por enquanto, é 2 terços do volume do copo, então, é 2 terços do volume desse copo aqui, que a gente escreveu assim, 1 terço, π vezes 3R, depois a gente corta esse 3 com esse, e aqui o errão ao quadrado, mais errão vezes 2R, mais, aqui eu já vou calcular, 4R quadrado, ficou assim, é isso aqui que a gente tem que resolver essa equação aqui, então, vou copiar aqui fora, numa outra folha, aí eu copiei toda aquela equação para a gente resolver agora, ó, vamos cortar o que der para cortar aqui, 3 com 3, que está tudo multiplicando, e vai ficar esse 3 aqui e esse 3, então, para não aparecer fração, vamos multiplicar a equação inteira por 3, então, vai ficar aqui um 3, π errão ao cubo, mais esse 3 aqui vai sumir, então, vai sobrar só o π errão, errão quadrado mais errão, errinho, mais errinho quadrado, igual, ó lá, esse 3 multiplicou aqui, cancelou esse 3, então, sobrou só 2π errão, vezes errão quadrado, mais, aqui eu vou deixar 2 errão, errinho, e 4 errinho quadrado, aí, tudo bem? Beleza? Agora, repare um detalhe, tem π aqui, tem π aqui, e tem π aqui, a gente pode dividir tudo por π, porque aparece nas três parcelas, e tem um R também aparecendo aqui, e aqui, e aqui, ah, então, vamos dividir tudo isso por π errão, sumindo esse π errão, vai sobrar 3 errão quadrado, certo? Mais, ó, nem vai precisar aplicar distributiva agora, então, ficou errão quadrado, errão errinho, e errinho quadrado, aqui sobra um 2, eu já vou aplicar distributiva, qualquer coisa, você volta o vídeo, olha lá, 2 errão quadrado, 4 errão errinho, e 8 errinho quadrado. Então, a gente tem essa situação, onde a nossa incógnita é o errinho, não é o errão, ok? Então, vamos jogar tudo para o lado esquerdo, que isso virou uma equação de segundo grau, você não enxergou ainda, eu vou fazer você enxergar, esse 8 errinho quadrado, ele vai para lá, menos 8 errinho, com esse errinho quadrado, vai dar menos 7 errinho quadrado, estou mandando para o lado esquerdo, hein? Esse 2 errão quadrado vai vir para cá, junto com esse, vai subtrair, vai dar 1 com esse errão quadrado, dando 2 errão quadrado. Esse 4 errão errinho, vai para cá negativo, e aqui tem 1 errão errinho, então, menos 3 errão errinho. Feito isso, a gente tem a equação do segundo grau, que eu vou multiplicar por menos 1, e vou normalizá-la. Eu vou deixar assim, primeiro, aqui o do x quadrado, coeficiente do grau 2, eu vou primeiro passar isso aqui para cá, vou deixá-lo positivo, 3 errão errinho, aí aqui o coeficiente do x, que aqui está x ao quadrado e aqui x, e esse menos 2 errão quadrado vem para cá. Agora sim, o a, vou até separar dessa vez, quem é o a, quem é o b, quem é o c nessa equação do segundo grau. O a é 7, o b é 3 errão, lembrando, errão não é incógnita, é um número, então, se você colocar aqui, e o c é menos 2 errão, errão quadrado. Então, vamos fazer um báscara, né? Delta é b quadrado, então, 3 errão quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, o a é 7, e o c é menos 2 errão quadrado. Aqui vai ficar o 9 errão quadrado, então, delta é igual a 9 errão quadrado, menos com menos aqui dá mais, aí 4 vezes 7 é 28, 28 vezes 2 dá 56 errão quadrado. 56 com 9 vai dar 65. Olha, que interessante, você está lá na Unesp resolvendo essa questão, e chega em um delta igual a 65 errão quadrado, tem raiz. Tem raiz porque ele falou no enunciado que a raiz de 65 é para usar igual a 8, olha, aproximadamente 8. Ué, que legal, quando ele dá essa informação, é porque você vai usar, concorda? E a gente chegou aí no ponto, legal, estamos no caminho. Agora, continuando na fórmula de Bhaskara, o errinho é incógnita, então, vou colocar aqui o errinho é menos o B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. O B é 3R, o delta 65 errão quadrado, o A é 7, Então, R é menos 3 errão, mais ou menos, olha lá, a raiz de 65 é 8, e a raiz de errão quadrado é errão. Então, vai dar 8 errão aqui sobre 14. Conclusão, né? Como o errão, o errinho, tudo é uma medida positiva, que é uma medida, então, vamos pegar o sinal de mais só. Vai ficar 5 errão em cima sobre 14. O errinho vai dar 5 errão sobre 14. Cuidado que essa não é a resposta, porque veja aqui o que ele pediu, determine o raio aproximado da base do copo. A base do copo tem um raio de 2R, é 2R, né? Então, o raio do copo, a gente pode escrever aqui, o raio do copo, ele vai ser duas vezes isso. Então, 2R, vai multiplicar aqui por 2, pode até cancelar com 14 de baixo, vai ficar o 5 errão mesmo sobre 7. Essa aqui que é a resposta, 5 errão sobre 7. Aqui foi o professor Val, se curtiu, dá like e se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado.